Fala rapaziada, beleza? Chegando aqui pra mostrar pra vocês a central multimídia de 10.1 polegadas. Pra mostrar não, na verdade, pra passar pra vocês a... que a gente tá em promoção. Então pra passar pra vocês as que a gente já vendeu, ó. Essa daqui tá indo pro nosso amigo Denner. Tá indo pra Alvorada, Tocantins. E esse daqui pro nosso amigo Silvio Araxá, Minas Gerais. Então mais duas sendo postada agora. Essa daqui, se eu não me engano, foi vendida ontem à noite. A gente tá falando dia 29 de agosto. Foi vendida ontem à noite e essa daqui hoje de manhã, dia 29 e 28. Então quem tiver interesse aí, galera. Central Multimídia Pro Estilo, segue o nosso canal aí. Você vai conseguir ver os modelos, a opinião dos nossos clientes. Então, só dar uma entrada aí. DDD é 11 96384 5498. Na descrição aí tem tudo direitinho. Link pro WhatsApp, caso tenha dúvida. Tem o link dos produtos. Então, só chamar. Valeu!